Um feliz sábado, queridos irmãos. É muito bom vê-los aqui mais uma vez. Estamos estudando um tema que consideramos bastante importante a nós hoje, que é a unidade na igreja. Todos nós fazemos parte da Igreja Espiritual de Deus e é nosso interesse entender como esse tema deve ser aplicado em nossas vidas. Então nós já estudamos por duas vezes, esse é o nosso terceiro estudo. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, por favor assista os dois vídeos anteriores, porque a partir de agora nós vamos caminhar um pouquinho por um terreno um pouco mais delicado. Então não tire conclusões vendo somente uma parte da mensagem. Assista toda a mensagem para que ela, como um corpo unido, possa chegar ao nosso coração. E como de costume, eu gostaria de falar em primeiro lugar para as crianças. Sabe, o tio estava refletindo esses dias a respeito do nosso corpo humano. Como ele é perfeito, não é verdade? Qual o sentido, Danielzinho, você acha mais interessante? Qual o sentido que Deus te deu aí no seu corpo físico que você acha mais interessante? Talvez a visão, a audição, o tato? O tato. O tato. Por que o tato? Porque quando você não enxerga, você usa bastante o tato. Olha só, quando eu não enxergo, eu uso bastante o tato. Dani, e você? Qual o sentido você considera bastante interessante? Qual o sentido que você acha mais legal? Eu prefiro comer. Comer. Muito bom. Que Deus abençoe. É isso. Eu também gosto muito do paladar. É um sentido incrível, não é verdade, irmãos? Agora, você já imaginou, Dani, Danielzinho e demais crianças aqui, se o nariz chegasse e dissesse assim, eu não quero mais fazer parte do corpo. Ele pode? Não. Não, o nariz não fala, Rafael. Mas imagina, será que ele pode deixar de ser parte do corpo? Não pode. Por que será? Porque ele fica mandando ar para dentro. Olha só, então quer dizer que o nosso nariz, ele tem uma função muito importante para a subsistência do nosso corpo. E por mais que às vezes a gente ache, olha, não tem tanta importância esse nariz, ele é, olha, presta atenção, fundamental para a nossa subsistência. Já imagina se os nossos olhos dissessem, olha, eu não quero mais fazer parte do corpo ou eu sou mais importante do que o nariz. Pode isso? Pode isso? Não. Não pode. Todo o nosso corpo, ele é harmônico e tem uma função. Cada membro do nosso corpo tem uma função e quando tudo funciona, o nosso corpo funciona perfeitamente. Assim também é na nossa igreja, assim também é com o corpo de Cristo, do qual somos membros. Todos nós temos uma obra para cumprir. Todos nós precisamos cumprir a obra que o Senhor nos deu dentro da grande missão. Então é importante, você que nos assiste em casa, os nossos queridos irmãos que aqui estão, qual é a obra que o Senhor Jesus entregou para você? Você já conhece essa obra, você está vivendo e cumprindo essa obra. Então esse é o nosso desejo para a mensagem de hoje. Amém? Então vamos juntos avançar nesse estudo. E como de costume, gostaria de fazer uma revisão desses dois últimos estudos que nós fizemos para falar do estudo de hoje. Hoje o estudo talvez seja um pouquinho mais longo, mas eu considero muito importante adentrar nesse caminho. Então vamos lá juntos. Em primeiro lugar, resumindo alguns textos que nós já lemos, nós vimos que o mundo está a olhar com satisfação para a desunião que há entre os cristãos. Os infiéis com isso, o quê? Se alegram. Deus requer uma mudança entre o povo de Deus. A união com Cristo e dos crentes entre si é a nossa única segurança para estes últimos dias. Não tornemos possível que Satanás aponte os nossos membros da igreja dizendo, Eis como esse povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si. Nada temos que temer deles, enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que lutando contra as minhas forças. E muitas vezes isso acontece, nós nos deparamos com situações, muitas vezes nós ficamos uma semana inteira pensando contra o irmão da igreja, a respeito da vida do fulano da irmã da igreja e nós esquecemos de olhar para a nossa vida com Cristo, para a minha família com Cristo, para a minha individualidade com Cristo. Gastamos tempo abrindo os nossos olhos carnais para enxergar o defeito nos outros e esquecemos de buscar do Senhor, abrir os nossos olhos espirituais para enxergar os nossos próprios erros e defeitos e buscar pelo amor de Cristo, pela santificação e poder do Espírito Santo, transformá-lo para a honra e glória dele. Queridos, também vimos que o mundo é contra nós, as igrejas populares são contra nós, as leis da terra em breve serão contra nós. Se já houve tempo em que o povo de Deus devesse unir-se, esse tempo é agora. Deus nos confiou as verdades especiais para este tempo a fim de as tornar conhecidas ao mundo. A última mensagem de misericórdia está sendo proclamada agora. E aí nós trabalhamos nesse primeiro dia, nesse primeiro estudo, que antes de queremos buscar entender a unidade com Cristo, a unidade com a igreja, nós em primeiro lugar precisamos buscar a nossa unidade com Cristo. Aí em segundo momento, quando eu busco a minha unidade com Cristo, eu vou automaticamente olhar agora para a minha família. A minha família é unida com Cristo? E aí num terceiro momento nós estudamos, agora eu posso olhar pela graça do Senhor Jesus para a minha comunidade onde eu vivo. O grupo que eu frequento, a igreja que eu frequento, ela é unida com Cristo? Ou no grupo que eu habito, há divisões, contendas? Porque se há, não vem de Deus. Isso é fruto da nossa carne. Então há uma ordem específica para obedecermos. Primeiro nós com Cristo, em segundo lugar a nossa casa com Cristo, e em terceiro lugar a nossa comunidade, a nossa igreja vivendo em sociedade. Esse é o caminho maduro para seguirmos. E não o contrário, porque é muito mais fácil. Ao invés de eu olhar enquanto marido os meus defeitos dentro da minha casa para transformar e buscar viver essa harmonia dentro da minha casa, o que eu faço? É melhor eu olhar para o ancião da igreja. Não é verdade? A vida dele é tão mais fácil corrigir do que a minha. Olhar o pastor da igreja, olhar aquele líder do ministério independente. E não cuido da minha casa, não cuido da minha vida. Então, esses elementos, de maneira resumida aqui, foram os que nós tratamos no primeiro estudo. E aí no segundo estudo, nós vimos a oração de Jesus em João capítulo 17. E Jesus orou para que nós sejamos um. E qual é o objetivo desta unidade na oração de Jesus? Olha só, o texto ainda diz, A fim de que o mundo conheça que o quê? Que tu me enviaste. A união é necessária para que o mundo conheça que Jesus Cristo foi enviado para salvar o pecador. Amém, queridos? Veja o papel da unidade do povo de Deus. E aí nós trabalhamos, de maneira específica, essa harmonia e união que precisa haver como uma prova fundamental e concreta de que Jesus veio à terra. Também vimos, queridos, que nós precisaríamos adentrar em três pontos principais para poder buscar entender de maneira um pouco mais profunda esse tema da unidade na igreja. O primeiro deles é exatamente o que é a unidade da igreja, porque se nós não entendemos o que é a unidade, nós vamos errar no fundamento, se nós erramos no fundamento, nós vamos errar na conclusão. Se eu não sei o que é amor, eu vou errar em viver esse amor. Então eu preciso conhecer o que é de fato a unidade na igreja. Também vou ter que enfrentar um segundo ponto no próximo estudo, que é a respeito da maledicência, a respeito do espírito de crítica e a respeito da reprovação do pecado. Vamos ter que entender esses três elementos de maneira distinta para não confundir as coisas, como hoje, infelizmente, nós estamos fazendo. Muitas vezes hoje nós entendemos como o dever de reprovar o pecado, como deve ser, como um espírito de crítica. Ou nós entendemos que a maledicência, na verdade, não é um mal, dizer mal de alguém, mas é ajudar o irmão em oração. Isso não existe. Então nós também vamos ter que enfrentar esses pontos para poder discernir de fato a verdadeira unidade que Deus deseja. E por fim, nós vamos buscar entender como alcançar a unidade na igreja. Então no estudo de hoje, de maneira específica, nós vamos trabalhar o que é a unidade da igreja. Para completar do estudo passado, nós vimos que o Espírito Santo não será derramado. Essa é uma advertência muito forte. O Espírito Santo não será derramado, nunca poderá ser derramado, enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. É uma repreensão severa, séria. O Espírito Santo nunca poderá ser derramado, enquanto nutrimos isso em nosso coração. E aí nós vimos também que o Espírito Santo só foi derramado na igreja primitiva quando eles estavam em harmonia uns com os outros. Não foi a consequência do derramamento do Espírito Santo que uniu esses irmãos. Foi o contrário. Primeiro eu uno. Primeiro eu estou unido como um corpo de Cristo, como deve ser. Aí o Espírito Santo é derramado. E aí a obra é completada. Mas nós cruzamos os braços e estamos esperando o Espírito Santo descer para que daí eu possa deixar de lado esse orgulho, essa contenda que eu tenho contra o meu irmão. Essa divisão que eu tenho contra o grupo tal, ou a igreja Y. Isso não é assim, queridos. Então nós precisamos buscar entender isso. Afinal de contas, nós não seremos selados enquanto nós tivermos o quê? Uma ruga ou mácula sequer em nosso caráter. Não é tão simples e óbvio. Chega a doer os nossos ouvidos. Como nós vamos receber o Espírito Santo ainda nutrindo divisão, contenda? Queridos, e aí para finalizar o estudo passado, nós não trabalhamos as diferenças, mas nós trabalhamos o que nos une. Porque esse é o diálogo que deve ser. Quando eu olho para o meu irmão e vendo a diferença que há nele e em mim, ou em relação à minha família, à família dele, nós já começamos esse nosso diálogo de que forma? Bloqueado. E não é assim que funciona. Não é assim o amor de Cristo pelas pessoas. Porque se fosse assim, ele não viria aqui. Se fosse assim, ele não iria misturar a divindade dele, plena e perfeita, com o quê? A humanidade. 100% humana e 100% Deus. Houve harmonia, sim ou não? Sim. Nós trabalhamos também esse conceito. E aí nós vimos, querido, que o primeiro ponto que nos torna unidos, o primeiro ponto comum entre nós é o quê? É o fato de que todos nós somos pecadores, desamparados e dependemos, portanto, de um salvador. Conselhos para a igreja, 56.2. Nós vimos também no ponto 2 ali, que todos nós necessitamos do batismo de quem? Do Espírito Santo. Esse ponto o quê? Nos afasta ou nos une? Nos une. Nos une. Todos nós necessitamos do mesmo poder, da nossa força, queridos. Da mesma força. Todos nós fomos chamados para cumprir a última missão dada por Deus, antes da volta do Senhor Jesus. Nós temos que cumprir a mesma missão. Embora em obras diferentes, temos a mesma missão, o mesmo objetivo a atingir. E esse ponto nos separa ou nos une? Nos une. Queridos, o povo de Deus, com estruturas e temperamentos diversos. Conselhos para a igreja, o povo de Deus, com estruturas e temperamentos diversos, é unido na qualidade do quê? De igreja. Somos unidos na qualidade da igreja. É por isso que a igreja está aqui. Deu para entender, queridos? Então, se você ainda não estudou, estuda por favor, com jejum e oração, os dois estudos anteriores, para que a gente possa avançar agora nesse ponto. E eu gostei muito, porque muitos irmãos aí de casa também nos enviaram muitos textos. Os irmãos estão querendo estudar isso. E nos deu uma paz, uma alegria muito grande. Inclusive, um pastor enviou um texto que diz assim, como um quinto elemento que nos une. E diz assim, o sábado é um elo de ouro que nos une a Deus. Também somos unidos, queridos, no sábado, como um sinal entre Deus e o seu povo. Amém por isso? Amém. E se você também tem textos a compartilhar sobre esse tema da unidade, por favor, nos envia. É uma alegria muito grande trabalharmos em unidade para formar este raciocínio. Na multidão de conselhos há sabedoria. Precisamos buscar esses entendimentos daqueles que buscam cumprir a vontade de Deus guardar os seus mandamentos. De todo o coração, de toda a sua alma. Amém? De maneira sucinta, esse foi o nosso resuminho dos dois primeiros estudos. Então vamos lá. Eu separei alguns textos também que consideramos importantes. Então, em alguns momentos, eu quero ler de maneira proposital todo o contexto. Porque muitas vezes nós vemos pessoas desenvolver teorias e fundamentos usando um trecho. Os irmãos já sabem disso. Então eu gostaria, como nós estamos fazendo um estudo de maneira mais aprofundada, de olhar o contexto todo para analisarmos o conjunto da obra juntos. Então não será um assunto, em momentos, será um assunto bastante delicado, bastante trabalhoso. Então eu peço do fundo do coração, ore mentalmente para que o Senhor desperte. Não deixe você pegar no sono, embalar no sono. Para que juntos nós possamos chegar no mesmo raciocínio. Amém? Conto então com a sua concentração e que você também ore para que as palavras que eu for falar aqui não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras que o Senhor deseja para o Seu povo. Amém, queridos? Então vamos lá, abordando então o tema da unidade na igreja. Qual seria então o motivo primário da unidade? Qual é o motivo primário para que haja a unidade? Talvez alguns irmãos possam pensar assim, eu já ouvi, para a salvação. Porque sem salvação eu não serei salvo se eu não estiver unido. Presta atenção nesse texto, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 278. Eu não vou citar aqui as referências que os irmãos podem ler em casa com mais tranquilidade e estudar também os textos. E diz assim, presta atenção, Unir-se à igreja é uma coisa, Ligar-se com Cristo é outra coisa completamente diferente. Nem todos os nomes registrados no livro da igreja estão listados no livro da vida do Cordeiro. Aqui não precisa de tradução, o texto é claro. Muitos, embora aparentemente crentes sinceros, não mantêm um relacionamento vivo com Cristo, têm seus nomes dos registros, mas a obra interior de graça não atuou no seu coração. Como resultado, eles não são felizes e tornam difícil a obra de servir a Deus. Muitas vezes por isso, até abordamos hoje pela manhã aqui, seja difícil encarar ainda as nossas falhas, porque ainda não vencemos. É talvez pelo fato de que nós ainda estamos nos esforçando muito. Não é verdade? Porque quando eu coloco o meu esforço, eu deixo que Cristo coloque o dele em mim. É óbvio que você precisa lutar com Cristo. Sim ou não? Sim. Mas a obra, o querer e o efetuar, pertence a quem? A Deus. A Deus. E é num empenho diário, a cada dia, nesta constante diligência, que nós vamos permitir que o poder de Deus opere em nós, essa transformação. E de fato, é como uma roupa, queridos. Ele opera do nada, porque Ele é Deus. E eu e você, não. Somos criaturas dEle. Precisamos permitir a isso. Então ter o meu nome escrito no livro, o registro do livro, da igreja formal, não é sinônimo do quê? De salvação. Não quer dizer que somos salvos, porque temos o nosso nome no livro da igreja. Essa é uma doutrina, eminentemente o quê? Católica. Queridos, então, Rafael, qual é o objetivo da unidade na igreja? Se você entendeu bem o estudo passado, a unidade na igreja serve exatamente como motivo primário para revelar que Jesus Cristo veio à terra e morreu por cada um de nós. Esse é o motivo primário da unidade na igreja. Porque quando houver unidade, é porque, no estudo 1, nós vimos, o pecado foi deixado de lado. Porque o que nos separa, o que gera contenda, é o pecado. Não é o líder do Ministério Independente, não é o pastor e não é o ancião da igreja. É quem? O pecado. E quando o pecado for deixado, haverá o quê? União. Quando nós apossarmos das promessas de Cristo a respeito do abandono do pecado em nossa vida, isso se estenderá à nossa casa e também à nossa igreja. Esse é o passo. Simples e objetivo. Na unidade da igreja de Cristo, ficará provado que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênico. Então, não é para salvar a minha e a sua vida, mas é para revelar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. E aí alguns pensam então, olha Rafael, é por isso, se o joio e o trigo vão crescer juntos dentro da igreja, eu não tenho que estar dentro da igreja, porque na igreja nunca haverá o quê? União. Haverá união entre o joio e o trigo? Sim ou não? Não. E o joio e o trigo permanecerão na igreja até quando? Até a colheita, queridos. Então, se você tem na sua mentalidade a noção de que união é o fato de que um dia toda a igreja adventista do sétimo dia vai estar perfeitamente unida como um exército chinês, todo mundo fazendo a mesma coisa, esquece. Porque esse não é o plano de Deus. Para começar, nós somos o quê? Diferentes uns dos outros. Para começar, no segundo momento, nós temos obras diferentes para cumprir nesta missão. Então, não há por que pensar que, de fato, algum dia, se essa é a nossa mentalidade, haverá união nesse sentido que nós pensamos. Assim não haverá. Esta, queridos, é a igreja o quê? Visível. Então, é por isso, Rafael, que eu não vou mais pertencer à igreja visível, ou pertenço à igreja invisível. Alguém, alguns pensam dessa forma. Logo, nós vamos responder essa questão. Presta atenção. Deus tem uma igreja. Não é uma catedral. E nem é uma instituição o quê? Nacional. Não são várias denominações, mas trata-se de um povo que ama a Deus e guarda os seus. Amém? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Então, nós temos um confronto aparente entre a igreja visível e a igreja o quê? Invisível. Consegue entender, queridos, onde nós estamos agora? E veja por que é delicado esse terreno que eu estou pensando, que eu estou tratando agora. E aí, isso nos leva, muitas vezes, a pensar que então eu vou me independer da igreja visível e vou abraçar a igreja invisível. Eu vou independer do CNPJ e vou depender unicamente da igreja invisível. Será que é assim? Olha o que a senhora White escreve. Devemos, todos, sentir nossa responsabilidade individual como membros da igreja visível e obreiros da vinha do Senhor. Ou seja, eu e você também temos uma responsabilidade dentro da igreja visível, dentro da organização. Veja como isso é importante. O texto ainda continua. Não devemos esperar que nossos irmãos... Que irmãos? Da igreja visível ou invisível? Visível. Não devemos esperar que nossos irmãos, tão frágeis como nós mesmos, nos ajudem pelo caminho. E por que será? Pois nosso precioso Salvador convidou-nos a juntar-nos a Ele e unir nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, nossa indignidade aos seus méritos. Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade. O texto ainda continua. Esse processo de purificação, de Tito 2,14, destina-se a purgar a igreja de toda contenda, de toda injustiça e espírito de discórdia, de modo que eles possam edificar em vez de derribar, de concentrarem as energias na grande obra que está diante deles. Eu quis ler o contexto todo porque ele termina assim. Com que diligência devem os professos seguidores de Cristo buscar responder em sua vida esta oração? Ela citando aqui a oração de João 17 no contexto todo. E diz, Muitos há que não avaliam a santidade da relação da igreja. Qual igreja nós estamos falando aqui no contexto? Visível. E são contrários a submeter-se à disciplina e restrição. O texto ainda continua. A conduta que seguem mostra que exaltam o próprio juízo acima da igreja unida. Qual igreja, queridos? Visível. E não cuidam de guardar-se para que não estimulem um espírito de oposição à voz da igreja. E por quê? Os que ocupam posição de responsabilidade na igreja podem ter faltas semelhantes às das pessoas. Todos nós somos o quê? Seres humanos e necessitamos de um salvador. O líder do ministério é dependente. O ancião da igreja. O pastor. O seu vizinho. A pessoa que está aí dormindo com você todo dia. Todos nós precisamos de um salvador. E aí o texto ainda continua. Faltas semelhantes às pessoas e podem errar em suas decisões. Então o líder da igreja pode cometer isso. E vai cometer isso. E a Bíblia diz, o Espírito profecer diz, não obstante, a igreja de Cristo na terra investiu-os de uma autoridade que não pode ser levemente avaliada. Hoje talvez nós estamos com um espírito de tudo aquilo que vem da igreja formal é ruim e eu não posso confiar. Esse não é o Espírito de Deus. Você tem uma responsabilidade dentro dessa igreja. E você precisa cumprir essa responsabilidade porque Jesus Cristo te chamou para isso. Essa é uma responsabilidade individual nossa. E não posso delegar para o Daniel Silveira. Eu não posso delegar para o Rafael Sabino. Eu não posso delegar para ninguém. É uma missão que eu preciso cumprir dentro da igreja do qual nós fazemos parte. Porque a orelha não pode dizer para o corpo, eu não quero mais fazer parte do corpo porque ele pertence ao corpo. Queridos, a relação para com a igreja não é para ser levianamente cancelada. Não é com desdém que nós tratamos essa nossa relação com a igreja, com a igreja de Deus. Então, nós temos a igreja invisível de Deus, do qual nós temos responsabilidade e fazemos parte, do qual muitas pessoas fazem parte, mas ainda nem sabem que fazem parte. Mas também nós temos a organização, temos a igreja, do qual também fazemos parte. E muito embora um dia o CNPJ não vá mais existir, isso não é desculpa para que eu e você não fazemos parte e cumpramos a nossa obra dentro da igreja, como também nós devemos cumprir. Qual é a sua obra? Qual é a sua parte dentro da igreja? Precisamos orar, buscar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós vivemos a vida do outro dentro da igreja. Eu queria morar no campo e plantar isso, fazer aquilo, eu queria ir para a África e fazer isso. Isso é a obra dele. Qual é a sua? Qual é a sua obra? E aí, queridos, gostaria de ler o verso bíblico que trata desse tema em 2 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 12. Todos já conhecem, já lemos aqui com as crianças. Então, vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o verso 6 e depois do verso 13 até o verso 27. Rafael, mas eu já li esse verso tantas vezes. Vamos ler de novo. Nunca é demais imprimir a palavra de Deus dentro do nosso caráter. Amém? Então, vamos juntos. Ora, diz assim o apóstolo Paulo, há diversidade do quê? De dons. Mas o Espírito? É o mesmo. Há diferentes o quê, queridos? Ministérios. Mas o Senhor é o mesmo? É o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 13 em diante, ainda no contexto. Por quê? Por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. O texto avança. Verso 14. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. se o pé disser porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Ou seja, o teu braço está aí porque Deus quis assim, porque é melhor para nós. Talvez o fulano está lá no ministério das prisões. A forma de abordar dele é a mesma da sua? Sim ou não? Diferente. Os princípios no final serão o quê? Os mesmos. Mas a abordagem, o tato, como o irmão disse agora pela manhã, essa é a expressão correta, tem que ser desenvolvido para levarmos a mensagem, para colocarmos o mesmo princípio. E o texto continua. Verso 21. E o olho não pode dizer a mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com o maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava. Para que não haja separação do corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, olha só, queridos. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros são honrados com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em corpo de Cristo. Unidos devemos trabalhar. E a senhora White comenta isto da seguinte forma. Unidade no quê? Na diversidade. Olha só, queridos. Presta atenção. A que tipo de unidade se referem essas palavras? Unidade na diversidade. Nossas mentes não seguem todas o mesmo curso. Assim como nem todos recebemos a mesma obra. Deus a cada pessoa deu a sua obra de acordo com a sua capacidade diversificada. Há diferentes tipos de obra a serem feitas e são necessários obreiros com diferentes dons. Se nosso coração for humilde, se aprendemos na escola de Cristo a ser mansos e humildes, podemos todos avançar juntos no caminho estreito demarcado para nós. E essa é a linda beleza da pregação do Evangelho. Cada um com a sua identidade perante Cristo, cumprindo a missão que ele derramou, entregou a cada um de nós. compreendendo que eu não sou igual ao fulano, que o Beltrano não vai fazer a mesma obra que eu faço e que a abordagem do João é diferente da abordagem da Maria. Mas o meu egoísmo, o meu orgulho é tão grande que se eu não ver todo mundo agindo da mesma forma que eu penso ser a forma correta, estamos em erro. O segredo, queridos, não é queremos aceitar todas as coisas, mas é compreender que somos diferentes e que cumprimos diferentes partes desta missão. O ministério das Dorcas é o ministério que tem que ser cumprido. É igual o ministério do, vou falar de novo, do irmão Daniel Silveira? É igual o ministério do irmão Daniel Silveira? Não é. Um pastor que está lá numa prisão pregando para detentos, é a mesma missão de quem está lá na Serra do Cipó? Não. Quando nós estamos trazendo uma mensagem de evangelismo dentro da igreja, é a mesma missão de abordar com alguém que já está há 30, 40 anos na igreja adventista do sétimo dia, lutando ainda para abandonar coisas que já deveria ter abandonado há muito tempo? Não. Mas nós percebemos que cada um tem o seu lugar. E quando eu vejo a vitória do meu irmão lá no ministério das prisões, eu tenho que dar glória? Quando eu vejo que um pecado foi reconhecido no meio do povo e o povo abandonou esse pecado, eu tenho que dar glória a Deus? Seja quem for que cumpriu a missão, o corpo é Cristo. Mas eu olho para o pastor, não para a missão dele lá na prisão. Entendeu? Eu olho para quem é o Daniel Silveira, eu não olho para a missão que ele tem. E quando eu olho para a pessoa, à frente da obra, eu posso me complicar. Nós vamos trabalhar isso. O segredo de entender a conciliação, o espírito de conciliação entre as pessoas, é esse. Eu sou membro do Poder Judiciário, fiz muita audiência, principalmente na vara da família. e você, quando chega numa audiência, você pode chegar numa audiência com o espírito de resolver o processo logo, ah, não tem acordo, etc, e tal, prazo de contestação e segue o processo. Ou você pode, com o espírito de conciliação, conversar com as pessoas que lá chegam. Por que aconteceu isso? Por que vocês estão aqui hoje? O que levou vocês a estarem aqui hoje? E nesse espírito fazer o quê? Conversar com cada uma dessas pessoas. Ouvindo um pouquinho, naquele pouco tempo que a gente tem, um pouco da história daquela pessoa, o porquê levou aquilo. E aí, de maneira contato, orando a Deus, Senhor, me dá a pergunta certa pra eu poder entender onde surgiu isso aqui pra gente resolver. E diversas ocasiões, muitos casais que chegaram lá no judiciário pra se divorciarem, três semanas depois, um mês depois, voltaram lá no fórum todos felizes porque agora a família estava de novo unida, levando seus filhos, contentes, porque houve esse ministério. É também um ministério, sim ou não? Sim. Todos nós temos um ministério. Esse ministério é dentro ou fora da igreja? Fora. É lá no Poder Judiciário, dentro do fórum. Dentro do fórum. Se eu limito a igreja à organização, ao CNPJ, lá aquelas quatro paredes, eu também estou por fora. E não é assim o espírito. cada um nos seus ministérios. Esse é o ponto. Então, eu não posso olhar a igreja somente do meu ponto de vista. Consegue entender? Quando eu coloco a minha visão na igreja, eu vou errar. Porque a igreja não pertence a você. a igreja pertence a quem? Deus. Por melhor que você seja. Entre aspas. A igreja é de Deus e não não sua. A igreja não é não é minha. E olha, alguns usam um texto. Eu gostaria de trabalhar isso no contexto todo. Porque eu já vi muitos sermões de pessoas que de maneira sincera, contrita, visando a união na igreja, usam trechos de citações e esquecem de usar o contexto todo. O nosso objetivo aqui é sim a unidade na igreja, mas a unidade de uma forma correta. Uma unidade na verdade. Então, nós vamos trabalhar esses textos de maneira completa. Então, acaba sendo um pouquinho mais maçante. Mas vamos lá junto. Leiam comigo. alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, é o tempo que nós estamos vivendo hoje, sim ou não? Cada filho de Deus agirá o quê? Independentemente de qualquer organização religiosa. Está falando da igreja visível ou invisível? Visível. De novo, da igreja visível. Então, não tem desculpa. É claro a coisa. Então, haverá um espírito no fim dos dias de que nós precisamos agir de maneira independentemente de qualquer organização religiosa. E o texto continua. A senhora White diz, mas foi instruída pelo Senhor de que nesta obra não há disso de que cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas à sua lei. cada um influenciando a outra a fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso papel. Como estrelas do Senhor aqui na terra, ajudar o nosso próximo a fazer a vontade de Deus. Beleza? E o texto continua. Prestando obediência comum à lei que lhes dirige à ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, o seu povo deve unir-se. Os movimentos esporádicos. Movimentos esporádicos. Está falando da igreja visível ou pode falar da igreja invisível agora, num contexto mais amplo? Agora estou abrindo para um contexto mais amplo. Diz assim, agitados de alguns que pretendem ser cristãos, são bem representados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não adestrados. Veja que interessante. Não são cavalos fracos, são cavalos, mas não são disciplinados. E o texto continua. Quando um puxa para frente, o ministério faz tal coisa, a igreja faz tal coisa, o departamento da igreja quer fazer tal coisa, o outro departamento quer fazer outra coisa. Quando um puxa para frente, o outro puxa, para trás, e há a voz de seu guia, um se precipita para adiante e o outro fica imóvel. Se os homens não agirem em harmonia na grande e importante obra para esse tempo, haverá o que? Confusão. Não é bom sinal recusarem-se os homens a unir-se a seus irmãos e preferirem agir sozinhos. falem os obreiros confidencialmente com os nossos irmãos e estão dispostos a apontar cada desvio dos princípios verdadeiros. E o texto? Se os homens tomarem o julgo de Cristo, não poderão puxar cada um para o seu lado. Puxarão com quem? Com Cristo. alguns obreiros puxam com toda a força que Deus lhe deu mas não aprenderam ainda que não devem puxar sozinhos. Olha que interessante. Quem deu a força? São cavalos fortes ou fracos? Mas estão puxando da forma errada porque estão puxando sozinhos. O texto continua Em vez de isolar-se puxem eles em harmonia com seus cobreiros. A menos que isso façam sua atividade se processará fora de tempo e em direção errada. Trabalharão muitas vezes contra aquilo que Deus deseja ver feito e assim sua obra é mais do que inútil. Aí pessoas pegam esse texto e param aqui. dizendo assim olha só de fato tem que haver união e nós não podemos estar independentes da igreja. Temos que buscar isso. Está escrito sim ou não? Não precisa de tradutor. O texto é claro. Esta é a vontade de Deus e o que causa divisão é o pecado. Ponto. Mas as pessoas não continuam lendo o texto porque daí isso leva alguns eu já entendo compreendo isso na mente de algumas pessoas leva alguns a pensarem assim então quer dizer que agora eu tenho que andar de mão dada com o meu pastor? Alguns podem estar ao ouvir isso imaginando que agora já tem que fazer assim. De novo o ministério do pastor é o ministério de quem? Dele. O seu ministério é o ministério do pastor? O seu você tem o seu para cumprir. O pastor tem o dele. estar junto não quer dizer estar de mãos o que? De mãos dadas. Quer ver o exemplo? Nós estamos aqui congregando num dia de? Sábado. Nós temos paredes aqui? As nossas paredes é essa mangueira. Não é verdade? É uma bênção, não é? Então nós não fazemos parte da igreja? Fazemos parte da igreja de Deus. estamos congregando tanto na igreja visível quanto invisível mas com obras com obras o que? Diferentes. Hoje tem pessoas lá dentro da igreja louvando e adorando a Deus. Sim ou não? E eu garanto que deve ter algum irmão em algum lugar ajudando algum doente na casa dele. Está cumprindo a obra? Sim ou não? Estamos unidos? Sim ou não? É assim que se enxerga as coisas. Agora se eu estou lá na igreja imagina eu sou um ancião da igreja e aí o irmão João que estava lá ajudando a irmã Maria ajudando a irmã Maria naquele momento ele vem para a igreja daí eu por que você não veio congregar aqui sábado? Você quer igreja de Deus você tem que estar aqui dentro tem hora para estar aqui tem que estar aqui nove horas tem escola sabatina tem o louvor tem o culto e a igreja tem que estar unida consegue entender o espírito? É esse o espírito? não talvez aquele irmão que não estava na igreja ali visível formal naquele momento estava cumprindo o papel da igreja visível formal naquele momento e é assim que nós precisamos entender é assim que nós enxergamos a obra não que todos estejamos no mesmo lugar cumprindo a mesma coisa mas somos diferentes com obras diferentes pertencentes ao mesmo corpo e aí o texto continua por outro lado ou seja ela muda a tônica agora ela estava no contexto da organização ela estava no contexto em dizer que nós devemos sim seguir a vontade de Deus unidos consegue entender isso queridos? Amém? E aí ela segura e diz por outro lado os guias dentre o povo de Deus devem precaver-se contra o perigo de condenar os métodos de obreiros que são pelo Senhor levados a fazer uma obra especial que só poucos são habilitados a desempenhar então eu posso cair no risco de entender que o meu método é o método que deve ser para todos e com isso exigir que todos cumpram entre aspas o evangelho da forma que eu entendo correto mas a senhora White está falando que nem sempre vai ser assim e a organização deve entender que haverá momentos e pessoas especiais cumprindo obras especiais mas todos somos um em Cristo como no exército existem então as forças especiais que é o pelotão que vai lá fazer certas missões perigosas mas são todos partes do mesmo exército exatamente então quer dizer que nós vamos cumprir papéis diferentes isso é uma certeza não estaremos todos nos mesmos lugares isso é uma certeza cada um tem os seus dons isso é uma certeza mas o espírito é isso é uma certeza e aí não suponham jamais que cada plano deva refletir a sua própria personalidade aqui está o segredo a palavrinha personalidade quando nós colocamos a personalidade à frente nós colocamos o que à frente nosso eu aquilo que eu já vivi aquilo que eu já sei então talvez você cresceu comendo lá a comida que a sua mãe fez com um tipo de tempero de uma forma aí de repente aí aquilo já está em você você gosta do arroz daquele jeito porque tua mãe desde o começo fez o arroz daquele jeito você gostou daquilo e aquilo você gosta e aí você casa agora e o arroz veio diferente consegue entender? aí você pode solução 1 olha esposa minha mãe sempre fez o arroz desse jeito então eu gosto de comer o arroz desse jeito aqui você pode fazer para mim? aí a sua esposa você vai ver que ela aprendeu a fazer o arroz e comeu o arroz de uma forma totalmente diferente do que? da sua como é que vocês vão viver? fazendo duas panelas de arrozinho dentro de casa é assim? é assim? como a gente vai fazer? vocês vão ter que dentro do lar de vocês desenvolver um arroz que seja o arroz da sua casa porque o arroz da sua mãe já foi o arroz da sua mãe já foi e agora vocês tem um ar para seguir consegue entender? mas se eu bater o pé eu só como arroz desse jeito e o fulano bate o pé do outro lado eu só como arroz desse jeito onde nós vamos parar? em lugar em lugar nenhum esse espírito querido não avança prejudica não suponham jamais que cada plano deva refletir a sua própria personalidade não temam confiar nos métodos de outrem olha métodos de outrem relativos a obra fora da igreja visível não temam confiar nos métodos de outrem pois recusando confiar num cobreiro que com humildade e zelo consagrado está fazendo uma obra especial na maneira por Deus designada eles estão retardando o avanço da obra do Senhor então eu membro do ministério independente posso retardar a obra do Senhor por simplesmente entender que o porquê vem da igreja visível não não presta ou eu dentro da igreja visível posso retardar a obra do Senhor só por entender que só porque é um ministério independente não vem de Deus causa divisão e traz desarmonia ao povo de Deus é isso que está escrito não tem espaço para todos cada um dentro da sua obra essa é a unidade aí isso se dá com relação a personalidade ao eu à frente da obra não a obra à frente do eu porque muitos entendem que ele precisa fazer alguma coisa para a obra entendeu eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a obra então não pode ser assim ou tem que ser daquele jeito não precisa ser tão duro desse jeito olha a verdade tem que ser dita mas olha vem cá tem que ser assim tem que ser assado segura calma mas queridos a obra não é nossa de quem é a obra de Deus irrita né ouvir isso não irrita saber que a obra é de Deus porque às vezes a gente quer tanto fazer a gente quer tanto ir para frente e como cavalo forte seguindo por um caminho quando na verdade Deus está filho é por ali porque a gente treme às vezes de pensar que mas o senhor não vai fazer nada o senhor será que não está vendo isso tem baile funk dentro da igreja isso não é possível será que Deus não está vendo como é que faz olha o que a senhora White fala sobre nós nos preocuparmos com isso Deus tem não com baile funk dentro da igreja porque isso não existia naquela época mas a mundanização dentro da igreja Deus tem terno cuidado pelo seu pelo seu povo seus ouvidos estão abertos ao seu clamor não nutro temores pela causa de Deus por quê? porque ele terá cuidado por sua causa a causa é dele a rédea é dele e ele é o senhor como diz um outro irmão do ministério independente nós só somos carteiros a gente entrega a mensagem a gente vive a mensagem a obra é dele o texto continua nosso dever é fazer nossa parte ocupar nosso lugar viver humildemente junto a cruz e levar uma vida fiel e santa diante de Deus vem cá nossa parte é fazer o quê? sair pra lá e pra cá abrindo a boca tá certo isso tá errado aquilo é pra ser desse jeito aquilo não é assim é assim o assado alguns vão ter que fazer alguns vão ter que fazer mas alguns assumem o papel de atalai alguns assumem o papel de Elias mas todos são Elias tinha outro sete mil lá não tinha? de braço cruzado será? cada um estava fazendo a sua parte na obra não sei qual é mas eu garanto uma coisa está escrito que ninguém que é do senhor fica de braço cruzado os sete mil estavam fazendo alguma coisa pela obra do senhor mas todos eram Elias? não mas então vai existir Elias alguns vão falar mas na regra além dos Elias que falam todos inclusive os Elias precisamos o quê? fazer a nossa parte ocupar o nosso lugar na obra que é saber o que eu vou fazer na obra porque eu posso estar fazendo a obra de alguém e que não é o caso viver humildemente junto a cruz e levar uma vida fiel e santa diante dele perceba que são posturas todas do quê? de ação precisamos fazer parar de falar e viver nós com Cristo o nosso lar com Cristo e nós e a igreja com Cristo esse é o caminho terríveis perigos ameaçam quem arca com responsabilidades na causa de Deus perigos cuja lembrança me faz tremer tremer mas ela diz mas eis que me são dirigidas as palavras o Senhor dirigiu essas palavras a ela minha mão está ao leme e eu não permitirei que os homens controlem minha obra para estes últimos dias minha mão está fazendo girar a roda do leme a minha providência continuará a executar os planos divinos independente de intervenções o que? de intervenção humana esse é o ponto e antes de avançar para o ponto final aqui eu gostaria de ajoelhar com os irmãos para nós fazermos uma oração vamos orar todos juntos Pai amado querido eterno Deus que benção maravilhosa é poder ver a tua igreja aqui reunida joelhos prostrados na tua presença buscando compreender assuntos que muitas vezes são tão difíceis e pesados para nós Senhor o nosso egoísmo o nosso orgulho tudo aquilo que já vivemos até hoje muitas vezes nos impedem de enxergar um palmo à frente do nosso nariz os nossos preconceitos as nossas tradições muitas vezes nos fazem andar por caminhos diversos Senhor da tua vontade nos perdoa Pai por favor abra os nossos olhos espirituais abra o nosso entendimento nos mostre onde estamos errando para que possamos avançar em unidade receber o Espírito Santo e cumprir a obra que o Senhor deseja que compramos abençoa cada irmão que está aqui cada irmão que está nos assistindo em vossos lares teu Santo Espírito repouse sobre a vida de cada um oramos em nome de Jesus amém então queridos nós aceleramos agora por um caminho que talvez você tenha ficado com a pulga atrás da orelha Féu esse papo aí está muito harmonizado para o meu gosto estude ore a Deus reflita em cada passagem que está aqui mas isso se dá pelo fato de que muitos querendo uma união extrapolam os limites dados por Deus para se chegar a essa verdadeira união e esse é o outro fator dentro da unidade da igreja que causa ajuda a fortalecer e causar a divisão enquanto uns ficam com o pé atrás com receio de querer dar algum passo para a união porque alguns estão frouxando demais aquilo que está escrito outros acabam frouxando demais aquilo que está escrito porque muitos querem ir além do limite que Deus extrapolou para a sua obra e determinou para a sua obra há um perigo há um perigo de nós buscarmos uma falsa unidade de novo há um perigo de nós buscarmos uma falsa unidade que está as portas rondando porque o diabo gosta de fazer sempre o que? A contrafação daquilo que é verdadeiro e santo então eu tenho a unidade do Senhor então o diabo busca trazer uma falsa união para que nós nos sintamos confortáveis achando que estamos cumprindo a vontade de Deus o segredo da verdadeira união se tem a verdadeira é porque tem uma falsa o segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia presta atenção não é a diplomacia o trato habilidoso o sobre-humano o esforço de vencer as dificuldades embora haja muito disso a ser feito mas é o que? a união com Cristo de novo o que tem de humano aqui no que nós lemos? lemos a diplomacia o trato habilidoso e o sobre-humano esforço de vencer dificuldades esses três elementos juntos para querer trazer a união para a igreja vindo de forma não santificada pelo Espírito Santo traz uma falsa união consegue entender? então nós queremos dar um jeitinho para caber todo mundo dentro da igreja nós queremos dar um jeitinho para tocar um louvor que agrade a todos com seus gostos pervertidos desde a infância e esses métodos para buscar a união não são aceitos por Deus Jesus orou para que seus seguidores fossem um de novo se referindo a João 17 mas não devemos sacrificar a verdade a fim de assegurar esta união de novo mas não devemos sacrificar a verdade a fim de assegurar esta união pois devemos ser o que? santificados pela verdade a verdade queridos não separa deu para entender? o que separa é a mentira o pecado a verdade une o povo de Deus a verdade santifica o povo de Deus então não pode haver união se não for tendo como base o que? a verdade e o texto continua aí está o fundamento de toda verdadeira paz a sabedoria humana quer mudar tudo isso declarando muito estreito o fundamento gente mas olha nós estamos passando por isso não pode eu acho que é demais nós estamos indo além não precisa de tudo isso desse jeito não vai ter ninguém na igreja esses pensamentos não são pensamentos santificados consegue entender? para buscar uma falsa união a verdade traz pessoas do reino do céu para juntos do corpo de Cristo a mentira aquela falsa música aquele falso gosto dentro da igreja traz pessoas não santificadas são elementos diferentes e nós confundimos isso na nossa cabecinha na nossa mentalidade humana olha o texto os homens querem efetuar a união mediante concessões a opinião popular um concessões a união popular transigências com quem? com o mundo sacrifício da piedade vital mas a verdade é o alicerce de Deus para a unidade do seu povo nunca haverá uma verdadeira unidade com base na opinião o que? popular nunca haverá uma unidade com base em transigência com quem? com o mundo consegue entender? e nunca haverá uma unidade sacrificando a verdadeira piedade o verdadeiro amor estes são os princípios que norteiam o verdadeiro plano de Deus para a sua igreja tudo que for fora disso não é a união que Deus pretende eu posso ter aqui o grupo cheio aqui no sítio posso colocar tudo vamos comer isso vamos fazer aquilo só para agradar o gosto das pessoas mas essa não é a vontade de Deus se o sacrifício de Jesus no Calvário não foi o suficiente para atrair você e o irmão que está nos assistindo a igreja nada meu querido nada vai ser e nós precisamos crer nisso nós precisamos ter essa certeza é a verdade que une a mentira separa o engano separa o pecado não leva a nada leva na verdade a ruína eterna todos quantos quantos amam a Jesus e a aqueles por quem ele morreu buscarão seguir as coisas que contribuem para a paz ou seja nós sempre olharemos para o nosso irmão com o olhar de Cristo não com o meu olhar porque Cristo morreu tanto por ele quanto por por você quanto por mim mas seus seguidores devem tomar cuidado especial para que em seus esforços para impedir a discórdia a verdade não seja renunciada ao evitar divisões que não sacrifiquem os seus princípios vejam o limite a barreira a verdadeira fraternidade nunca pode ser mantida por comprometer o princípio Rafael se você começasse a mensagem falando dessa forma eu teria ficado mais em paz desde o começo mas você começou falando de uma forma tão harmoniosa que eu fiquei assustado e eu fiz isso de propósito porque talvez você que pensa diferente você que não é o liberal entre aspas é o que mais tem responsabilidade dentro do seu coração aí com Cristo para entender que nós somos diferentes você e eu que talvez nos julgamos mais do que alguém porque vivemos assim porque fazemos assado porque meu filho cresce desse jeito não se mistura assim ou porque eu não faço isso e daquele jeito isso não leva nada a lugar algum no estudo passado nós vimos que se fosse assim Jesus apareceria no céu num telão bem grandão e falaria eu sou Jesus e quem crê em mim vai ser salvo mas ele não fez isso eu faço isso eu faço isso eu sou aquilo eu não é assim estas obras nos separam mas ele fez o que? ele assumiu a forma humana quanto do humano? 100% humano e quanto divino ele tinha? após 4 e quanto? quanto de divino ele tinha? houve o que ali? perfeitamente a harmonia da mesma forma eu e você somos luzes querido e aí a verdadeira fraternidade nunca pode ser mantida por comprometer princípio quanto mais os cristãos se aproximam do modelo tanto mais experimentarão a força e o veneno da velha serpente o diabo os semelhantes se atraem mutuamente e aqui isso traz um refrigério para o seu coração por pensar que como isso vai acontecer então? como isso vai acontecer? porque talvez a gente olhe imagine isso nunca vai acontecer verdade? os semelhantes nós vamos estudar isso no último os semelhantes se atraem mutuamente os que beberem da mesma fonte de bênçãos amam de o que? amam de unir-se entre si a verdade habitando no coração dos crentes há de conduzir uma abençoada e feliz unificação vamos ler de novo a verdade habitando no coração dos crentes não é o que eu acho não é o meu método mas é a verdade habitando no coração dos crentes há de conduzir uma abençoada e feliz unificação é natural não vem de nós porque até agora o que nós estávamos vendo um esforço sobre o humano para fazer isso o cara tem que ser PHD em conciliação para conseguir fazer o fulano conversar com o Beltrano e acontecer tal coisa isso não vai adiantar de nada de nada está escrito tira lá no Paraná também tira o cavalo da chuva porque isso não vai não vai acontecer não vai acontecer porque isso o querer o efetuar acontece de forma natural pela providência divina deste modo a oração de Cristo pedindo que seus discípulos fossem um com ele e um com o Pai será o que? atendida por essa unidade espiritual toda pessoa verdadeira verdadeiramente convertida há de suspirar o quanto você tem orado pela união da igreja o quanto você tem jejuado pela união da igreja de novo toda pessoa verdadeiramente convertida ele vai o que? suspirar por essa união lembra do texto que nós vimos em 1 Coríntios 12? quando um ministério for honrado o que vai acontecer com todo o povo de Deus? amém o irmão deu testemunho dele agora há pouco entregou a grande controvérsia para algumas pessoas que estavam lá na rua o que a igreja faz? ah, mas entregou a grande controvérsia o que não é o grande conflito? consegue entender? o que já brota aí? nós deveríamos nos alegrar com aquele irmão que teve essa experiência com Deus porque aquele livro pode santificar e tornar pura pela graça de Cristo a vida daquela pessoa um dia ele vai saber um dia nós vamos saber desse testemunho como ele terminou é estas vitórias que nós precisamos nos apossar porque somos um corpo em Cristo mas se um irmão também sofreu porque caiu e nós vimos que todos podemos cair se não estivermos unidos com Cristo queridos a consequência lógica é cair e quando o irmão cai o que o corpo unido deve fazer? levantar meu querido vamos o que será que está acontecendo de errado para que isso possa ter acontecido? vamos buscar tirar isso da nossa vida? esta é a força que os irmãos precisam ter esse é o caminho precisa acontecer quando o povo de Deus crer plenamente na oração de Cristo quando então portanto é uma condição de fato ainda nós não cremos estamos trabalhando o contexto da oração de Jesus João 17 da unidade para que o mundo creia então quando nós crermos de verdade nessa oração que Jesus fez o texto quando praticar na vida diária as instruções nela contidas a unidade de ação será um fato em nossas fileiras irmão estará ligado a irmão pelos laços áureos do amor de Cristo o Espírito de Deus unicamente é que pode efetuar essa unidade aquele que santificou a si mesmo pode santificar também a seus discípulos unidos a ele estaremos também unidos entre nós na mais santa fé quando buscarmos essa unidade com o empenho que Deus deseja nós iremos alcançá-lo queridos eu gostaria do fundo do coração que você revisse esse tema na sua casa olhe esses textos contexto fora de contexto de dia de noite de madrugada ore de fato por esse assunto estamos na iminência da volta de Jesus Jesus está às portas e nós não estamos unidos isso não pode acontecer queridos é uma desonra a causa de Deus os infiéis se alegram ao ver este nosso testemunho nós pela graça de Cristo precisamos mudar isso querido irmão que nos assiste em casa seja pastor ancião de igreja membro de igreja ore estude com sinceridade talvez alguns na metade do vídeo já clicou ali embaixo naquele joinha para baixo que tem ali negativo porque já achou que o sermão ia ser com uma tendência e não é não deixe essas tradições não deixe esses sentimentos tomarem a frente de Cristo isso tudo é falso isso tudo é mentira o verdadeiro amor com base no princípio de Cristo une santifica sua casa santifica sua vida você lembra quando tivermos verdadeiros lares religiosos teremos boas reuniões religiosas a culpa não é da igreja a culpa é da minha e da sua casa que ainda não está vivendo de verdade o que Cristo deseja que nós vivamos busque querido de todo o coração de toda a vontade entender esse esse estudo eu gostaria que então aqueles que puderem vamos ficar de joelhos e fazemos a nossa oração final Pai Eterno talvez tenhamos extrapolado um pouco o tempo Senhor ficamos impacientes temos os nossos sentidos muitas vezes nos chamando para outro caminho muitas vezes temos o nosso coração endurecido os nossos ouvidos fechados por tradições por pensamentos farisaicos ao invés de fundo do nosso coração buscarmos compreender a verdade completa que o Senhor entregou para as nossas vidas nos perdoa Senhor Pai querido amado Deus o Senhor opera o querer e o efetuar em nossas vidas em nós não há bem nenhum e não há nem por esforço sobre-humano a menor possibilidade de vivermos em união mas pela tua graça pelo teu espírito pela tua misericórdia sobre a tua igreja sobre cada um dos teus membros nós venceremos nós revelaremos o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra vindicaremos o teu caráter de amor seremos luzes neste mundo de trevas receberemos o poder do Espírito Santo vamos concluir a obra que o Senhor desejou e unidos harmoniosamente em perfeita harmonia louvaremos e adoraremos o teu santo nome dos lugares celestiais que o Senhor está preparando para nós passearemos em união com o nosso Senhor Jesus Cristo e toda a hoste celestial por toda a obra das tuas mãos aprenderemos unidos a cada dia por toda eternidade mais e mais do teu amor do teu amor que nos une e nos torna perfeitos em Cristo louvado seja o teu nome hoje e sempre querido Pai oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo amém 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 amén amém 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 Legenda Adriana Zanotto